Bom, pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, vamos falar de Rede Globo. A coisa pra Globo só piora. Hoje é 29 de setembro de 2020, sejam muito bem-vindos ao canal. E vamos que vamos. Presta atenção nisso aqui, gente. Ó só, Globo é investigada por CAD sob suspeita de praticar monopólio. E eu venho falando desse negócio de monopólio, principalmente no esporte, não é de hoje, gente. Não é de hoje. Sempre que a gente tocava nesse assunto sobre futebol, transmissão, direitos, essas coisas, eu sempre falei. Globo detém aí um monopólio, né? Ela é quem articula tudo. Enfim, mas vamos embora. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sino das notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária se você curte, se você não gosta, se você trabalha, se você é um apoiador e um colaborador. Se você não curte, colaborar, mas gosta de assistir, assiste os vídeos que tá valendo do mesmo jeito, tá bom? Ó, vamos lá? A Rede Globo está mais uma vez em apuros após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, abrir um inquérito, ou no caso CAD, depende de como é que você quiser chamar, né? Abrir um inquérito para apurar suposto monopólio sobre os direitos de transmissão do futebol, né? De acordo com nota técnica, só explica, o que é um monopólio? O monopólio, gente, é quando, por exemplo, uma empresa, né, ela detém, vamos dizer, os direitos exclusivamente de algo só pra ela. Só ela pode fazer aquilo, só ela pode... Então, você pode prestar atenção que, geralmente, só a Globo transmite determinados partidas de futebol. Nenhuma outra emissora você vê transmitindo. Isso é um monopólio. É o que acontece muitas vezes com a questão da estatização de empresas, por exemplo. Vamos usar a questão aí dos Correios, por exemplo. Os Correios. Hoje não, que hoje você tem umas empresas como FedEx, ou algumas outras empresas que estão entrando nesse ramo. Mas vamos dizer que apenas o Correio é quem faz o envio, né, o transporte de um lado pra outro do Brasil de encomendas. Não tem ninguém mais que faz isso. Ou seja, o monopólio é deles. Eles não têm concorrência, né? Não tem ninguém pra concorrer com eles. Então, isso é monopólio. É você sozinho dominar o mercado, tá? É mais ou menos isso. No caso aqui da Globo, ela sozinha dominando, né, as transmissões exclusivas pra ela do esporte, do futebol, né? Então, tipo, por exemplo, você vê futebol em outras emissoras, vê. Mas tem algumas partidas exclusivas, né, principalmente campeonatos exclusivos, que só na Globo você via. Somente eles transmitiam, ninguém mais. Então, monopólio. De acordo com nota técnica divulgada pelo órgão, a investigação iniciada nesta sexta-feira, 25, tem 180 dias para ser concluída. Conforme noticiou a revista Oeste, tudo começou depois de um clube. Presta atenção nisso aqui, ó. Esportivo, o Ked não revelou o nome do, né, denunciar a emissora. Conforme a acusação, a Globo estaria valendo-se de ações judiciais para impedir que sua concorrente, a Turner, transmita jogos do Campeonato Brasileiro, proprietário do canal TNT. O grupo Turner é concorrente da emissora pelos direitos de transmissão da competição. Trouxemos mais tarde, alguns dias atrás, trouxemos uma matéria em que a Turner ganhou os direitos, né, de transmitir. O problema, gente, acontece o seguinte. É igual aconteceu no Carioca. A Globo fechou com todos os times para transmitir o Campeonato Carioca. Exceto com o Flamengo, que foi onde deu aquele pivô todo, aquele nó danado. Exceto com o Flamengo. Só que o que que acontecia? Quando tinha jogo do Flamengo, o Flamengo não poderia escolher quem ele queria para transmitir o futebol, o jogo dele. Por quê? Porque o time que ia jogar contra ele já tinha um contrato com a Globo. Em outras palavras, o Flamengo ficava à mercê da Globo, mesmo que ele não quisesse. Você tá entendendo? O monopólio, né, quer dizer, o Flamengo não poderia contratar, por exemplo, o SBT para apresentar o futebol, a partida paralelamente com a Globo, né? Ah, a Globo, mas eu quero... não pode. Então eles ficavam presos. Ou seja, mesmo ele não fechando o contrato com a Globo, eles ficavam presos à Globo. Você tá entendendo como é que é o negócio? Para o quê, de fato, de a Globo ter entrado com um processo contra a Turner para impedir que ela usasse a medida provisória MP984-2020 de modo a exibir os jogos, configura uma intimidação à concorrência em um mercado que já é fechado. Fica ainda mais difícil de se investir com um grupo econômico repreendendo quem tenta entrar no negócio. Ou seja, a Turner entrou... a Globo... a Turner... é... é... com a medida provisória que o presidente Bolsonaro... com a medida não, com a... é... que o presidente fez, né, e foi aprovado, se não me engano, acho que já foi aprovado, não sei se não tô lembrado, né? Os times ficam livres para escolher quem eles querem transmitir. Porém, a Globo entrou com uma ação contra a Turner, né, pra que permanecesse em vigor a determinação antiga, o que dava claramente os direitos a Globo. Porém, a Turner ganhou, né, na... 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 na justiça, né, ela ganhou na justiça uma ação, né, dando direito a ela transmitir o futebol. Porém, a Globo entrou com outra pra impedir que essa medida seja a... 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 possa... a... a... liberar a Turner. Ou seja, a Globo claramente está tentando impedir que a Turner transmita, ou seja, seja concorrente. Ela quer sozinha dominar o mercado e intimidando, né, a quem possa entrar e concorrer com ela. Então, é tipo, é um mercado que só ela quer dominar, isso não pode, tem que ter concorrência. As características do mercado de transmissão de jogos de futebol com poucos agentes econômicos e marcado pela clara existência de posição dominante podem desvirtuar o paradigma de competição. Que competição que nós temos no futebol, na transmissão? Nenhum. A Globo faz o que quer, deita e rola, estabelece os preços da maneira que eles querem. Então, é tipo assim, eles dominam o mercado, né. Essa medida foi... ela já vinha desde 1980 em alguma coisa. Aí o PT em 2013, em detrimento da Globo, pra facilitar pra Globo, mexeu na medida provisória dizendo que tava consertando, piorou mais a situação ainda, deu mais poderes à Globo. Bolsonaro trocou apenas duas palavrinhas na medida provisória, na medida, ó, na lei, e acabou que... destruiu o monopólio da Globo. Por isso que ela tá quebrando do jeito que ela tá quebrando. Bom, marcado pela clara existência de posição dominante, podem desvirtuar o paradigma de competição no mercado por uma competição pelo mercado, sobretudo no caso de negociação de campeonatos. E inteiros explicou o CAD. E aqui finaliza a matéria, gente, né. Não é justo, cara. Tem que ter a concorrência, né. Até porque, vejam só, por que que o... o futebol brasileiro... por que que o futebol brasileiro, ele tem sofrido bastante? Porque parte do que se arrecada, gente, nos estádios, isso uma boa parte, né, é usado justamente pra pagar essas transmissões caríssimas, patrocínios, essas coisas. Isso impede, muitas vezes, que um clube, ele tenha mais lucro, né. O clube fica muito preso ali à emissora. Não dá pra ele negociar por uma transmissão mais em conta. Por que que os nossos jogadores vão pra fora do país? Porque, muitas vezes, a vantagem lá fora pra um jogador em ganhar um salário melhor é maior do que aqui no Brasil, porque aqui os clubes estão presos a esse monopólio. Então, você imagina. chega aí, vamos fechar o campeonato brasileiro. Só a Globo pode apresentar o... Ela vai lá e detém os direitos. Pronto. Só eu. Ela estipula o valor que ela quiser. Você entendeu? É a mesma coisa. Ó, vamos supor que na sua cidade tem uma única lanchonete. Tem uma cidade aí, sei lá, de 20 mil habitantes. É uma suposição. Vamos lá. E aí você tem uma única lanchonete. Kira, cara, o camarada chega lá e fala, ó, o sorvete aqui, o sorvete de uma bolinha, de uma bola, custa 10 reais. O de duas custa 30. O de três bolas vai custar 60. E aí, você vai fazer o quê? Ó, um pastel aqui custa 10 reais. Dois pastéis é 25. Pô, mas peraí, dois não seria 20? Não, mas aqui é 25. Você vai fazer o quê? Você vai na cidade vizinha, 10, 15 quilômetros pra comprar um pastel? Você fica preso ali naquela... Agora, quando você tem concorrência, o que que acontece? Aí o cara, um vende o pastel por cinco, o outro já vende três por dez, o outro já vende cinco por quinze, e aí você é só escolher qual é o mais encontro que, né? E aí vai, por aí vai, né? Deixa rolar. Então, é mais ou menos assim que tava acontecendo. A Globo vinha dominando o sistema. Já há muito tempo, né? Pra você ter uma ideia, a Globo... A gente se orgulhou muito quando o Rio de Janeiro foi escolhido para assediar as Olimpíadas. Só que hoje, gente, o único sentimento que eu particularmente tenho é de vergonha. Por quê? Porque quando a gente pensa que a coisa aconteceu honestamente, não aconteceu. Os votos foram comprados. A Globo... A Globo comprou os votos para as Olimpíadas serem transmitidas no Rio de Janeiro e a Globo ter os direitos exclusivos para transmitir as Olimpíadas. Ou seja, tudo não passou de um... Era o brasileiro aplaudindo, achando que o Rio de Janeiro... O carioca lá feliz... Ai, o Rio de Janeiro! Foi reconhecido! Reconhecido nada, fio! Foi, ó... Din, 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 monopólio do sistema! E aí a Globo transmitiu... O Rio de Janeiro sediou, a Globo transmitiu... Tudo maracuta... Agora, se nós tivéssemos uma livre concorrência, a coisa poderia ser muito diferente. Né? Enfim. Mas tá aí, Copa do Mundo, transmissão... Gente, tudo tem a ver com esse tal desse monopólio. Né? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que tem que... Cara, quem quer assistir na Globo, assiste na Globo, quem quer assistir na Band, no SBT, assiste na Band. Eu acho que não, não... É que nem rádio. Eu acho que deveria ser que nem rádio. Você liga lá no... Na Emes. Você vai na Emes... Chutou, bateu, cruzou... Aí você roda no... Com patrocínio da panela de pressão, tampa boa! Meio de campo, já começou a bola... Você vai... Vai lá, virando o botãozinho do rádio, você escolhe o... O cara que... A rádio que você quer. Dia de futebol, o clássico, então... Você não encontra uma música no rádio. Não precisa ir na AM. É só futebol. Todo mundo quer transmitir. Por quê? Isso é bacana. Isso é bacana. Agora, o monopólio, ela... Ela... Prende você a uma programação exclusiva. Impede de novos talentos de narradores, comentaristas, de aparecerem e surgirem. Porque você não tem outra emissora pra contratar. Você vai colocar dois, três narradores numa partida só. Tá lá o Galvão. Chutou. Bateu. Aí o outro. E vai! Ele caiu. Não bagunça tudo. Ninguém entende nada. Não dá. Não tem como, né? Não dá, não dá. Não dá pra... Quer dizer, não tem como. Então você fica preso ali. O esporte fica muito manipulado. Canal Brasil Notícias trazendo mais informações pra vocês. Eu sou Hugo Leifagundes. Fui, galera! E tome na Globo sem pena.